Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus resultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vendes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Que bom saber que nós também entramos nessa turma que pôde ver as coisas Mas aí você me diz Eu não vejo nosso Senhor Eu não enxergo com esses olhos Eu ouço a palavra dele na igreja Mas eu não ouço a conversa dele diretamente nos meus ouvidos Essa é a beleza da experiência da fé Você tem aquilo que os discípulos de Jesus da primeira hora tiveram Você tem aquilo que os outros discípulos dele no suceder dos séculos, dos anos, do tempo tiveram E você tem o testemunho da igreja E quantos santos, quantas pessoas viveram por essa fé E se você faz a experiência de se aproximar de Jesus Tendo o coração de criança, tendo o coração de simplicidade Abertura interior Você também experimentará esta felicidade Felizes os olhos que veem o que vós vedes Os ouvidos que ouviram aquilo que estáis ouvindo Somos privilegiados Somos filhos de Deus Somos filhos da igreja Participamos da vida da igreja Queremos continuar a participar dela E queremos abrir cada vez mais os nossos olhos Para descobrir as grandes maravilhas Que ele realiza em nosso favor Palavra de vida eterna Que ele realiza em nosso favor 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 Obrigado.